Música Eu cortei seringa há muito tempo, mas meu pai, né? Meu pai viveu a vida sustentando nós, cortando seringa. Eu sou do tempo dos empates. A gente viveu um período aqui que era triste, né? Na época a gente estava sendo expulso das terras nossas, né? E ali quando o pessoal se mobilizava, às vezes a minha mãe ficava chorando, nós é pequeno. O pai da gente ia para os empates, para aquelas organizações escondidas. Era vendo a hora ser morto pelos caras na estucaia. E isso foi uma vida que a gente passou em um momento difícil. Nossos produtos não tinham valor nenhum porque eram vendidos por patrão, por maiteiro. Ele comprava, o outro não comprava. A gente tinha muitas doenças, a gente não tinha essa qualidade de vida que nós temos. Era uma liberdade muito pouca. Música A primeira caixa eu coloquei no dia 10 de agosto de 2010. E fui ali, quando foi, acho que com seis meses, eu vendia um litro de mel. Ela já coletava de um capim que tinha do lado ali, um mel bem branquinho. Vendi um litro de 25 reais para a Júlia Feitosa aqui, né? Daqui do lado. E aí comecei a ficar animado. Esse negócio tem sentido. Cheguei a minha renda em 2015, chegava aí 5 mil. E agora em 2016, cheguei a 5 mil e 500. Então, é uma renda assim, boa. E agora eu tô também, é, consegui, meu carro tem um pacho aí de mais de 2 mil reais só de mel. A primeira importância nossa, que mora dentro da floresta e distante do mercado, seria a segurança alimentar. Nem todos os locais nós temos água abundância ou peixe abundante para a pesca. E aí, no próprio distante que você tem um criame, você já tem a garantia da segurança alimentar. A segunda importância é que o excedente você já transforma aquilo em renda. E hoje eu já consigo ter esses dois resultados. Tanto ter melhorado na segurança alimentar, quanto na questão da renda. E eu posso dizer que hoje, 90% do peixe que eu comercializei foi lá no local. Ou seja, não tive nem custo de transporte. E posso afirmar que hoje tá me dando de renda por ano, só nesse tanque, em torno de 8 mil reais. E moro aqui nesse lugar é porque gosto, porque amo, porque eu adoro a floresta. Por isso, hoje, pra mim, tudo que eu tenho, que eu ganhei, foi bem de quê? Da floresta. Foi onde eu me eduquei, respeitar tanto as pessoas que meu pai me criou com esse respeito, que era tudo difícil. Na época não tinha negócio de aula, era o cara que mandava o recado e você tinha que fazer. Você tinha que andar com medo de noite e de dia, mas tinha que dar o recado e ter responsabilidade que faz. E ali eu fui educando. E eu gosto muito da floresta, não foi por isso, mas porque é onde você tem vidas, não só da floresta, mas dos animais, da gente, de todos os seres vivos, água, né? Esse gás carbônico que consome, esse ar gostoso. Então, a floresta é tudo. Então, a floresta é tudo.